Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão e convido o nobre vereador Marcelo Ará para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária em 9 de novembro, em 9, desculpa, 9 de dezembro de 2015. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 19 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, César Maia, Paulo Messina, professor Célio Luparelli, doutor Jairinho, Marcelino de Almeida, S. Ferraz, Jorge Braz, Vera Lins, doutor Eduardo Moura, Tânia Bastos, Rosa Fernandes, Alexandre Esquerdo, Mário Júnior, Jorginho da SOS, Rafael Aluísio Freitas, Marcelo Piuí, professor Washington, Renato Moura, João Mendes de Jesus, doutor João Ricardo, Jefferson Moura, Eduardão, Zico, Carlo Caiado, Leonel Brizola Neto, Marcelo Ará, Leila do Flamengo, doutor Gilberto, Júlio da Lucinha, doutor Jorge Manaia, Elton Babu, Carlos Bolsonaro e Tiago Carribeiro. William Coelho, assume a presidência, o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Incerra-se a sessão às 19 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Zanatta, senhores vereadores César Maia, Jefferson Moura, senhoras e senhores. Hoje é um dia de um simbolismo muito grande para toda a humanidade. Falo do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os direitos humanos não são, como a mídia, especialmente a carioca, que era incutida na mente das pessoas, os direitos dos humanos não são, repito, direitos dos bandidos. São direitos de todos os humanos. Direitos de todos nós. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de dezembro. A data visa homenagear o empenho e a dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar um ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. A celebração da data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou seja, 10 de dezembro de 1948. Esta declaração foi assinada por 58 estados e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da Segunda Guerra Mundial, que vitimaram milhões de pessoas. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens Enumera os Direitos Humanos Básicos que devem assistir a todos os cidadãos. Esse dia é um dos pontos altos na agenda nas Nações Unidas, decorrendo várias iniciativas a nível mundial de promoção e defesa dos direitos do homem. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, como direito à vida, à propriedade privada, a liberdades de pensamento, de expressão, de crença, a igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, direito de participar do governo do seu Estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, como direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor, igualdade de oportunidades. Direitos difusos e coletivos, como direito à paz, direito ao progresso, à autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros, fundamentados no valor fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros, com o espírito de fraternidade. Os direitos humanos são aqueles adquiridos em decorrência do resultado de uma longa história. Foram debatidos ao longo de séculos por filósofos e juristas. Já os egípcios, os gregos e os romanos se debruçavam sobre esse tema. Esta caminhada remete-nos para a área da religião, com o surgimento e a difusão do cristianismo, que defendia a dignidade da pessoa humana. Durante a Idade Média, foi a afirmação da defesa da igualdade de todos os homens numa mesma dignidade. Era a época do direito natural. Com a Idade Moderna, os reacionistas dos séculos XVII e XVIII reformularam as teorias do direito natural, deixando de estar submetido a uma ordem divina. Para eles, todos os homens são, por natureza, livres e têm certos direitos inatos, de que não podem ser despojados quando entram em sociedade. Foi esta corrente de pensamento que acabou por inspirar o atual sistema internacional de produção dos direitos humanos. A evolução dessas correntes veio a dar frutos, pela primeira vez na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. A Carta Magna, de 1215, deu garantias contra a arbitrariedade da coroa e influenciou diversos documentos, como, por exemplo, o Acto Habeas Corpus, de 1679, que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais. A Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de julho de 1776, onde constavam os direitos naturais do ser humano que o poder político deve respeitar. Esta declaração teve como base a Declaração de Virgínia, proclamada a 12 de julho de 1776, onde estava expressa a noção dos direitos individuais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi proclamada já na França, em 1789. As reivindicações ao longo do século XX, em prol das liberdades, alargou o campo dos direitos humanos e definiu os direitos econômicos e sociais, principalmente com as Constituições mexicana de 1917 e alemã de 1919. Mas o momento mais importante na história dos direitos do homem é durante 1945 e 1948. Em 1945, os Estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a Segunda Guerra Mundial, o que os levou a criar a Organização das Nações Unidas, ONU, em prol de estabelecer e manter a paz no mundo. Foi através da Carta das Nações Unidas, assinada 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação em preservar as gerações futuras dos flagelos da guerra, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre os homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade. A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Desde o nascimento das Nações, da Organização das Nações Unidas, em 1945, o conceito de direitos humanos se tem universalizado, alcançando uma grande importância na cultura jurídica internacional. Posteriormente, foram aprovados numerosos tratados internacionais sobre a matéria, entre os quais se destacam os Pactos Internais de Direitos Humanos, de 1966, e foram criados numerosos dispositivos para sua promoção e garantia. Os direitos humanos são, portanto, resultado de uma construção histórica de lutas através dos séculos. São direitos de todos nós. Os Estados devem respeitá-los. A sociedade deve exigir o seu cumprimento e os homens devem deles usufruir. Não se pode descaracterizar os direitos humanos como se fossem direitos de bandidos, que também os têm, mas com algumas supressões, como é o caso do direito à liberdade de ir e vir. Nas escolas, desde a mais tenra idade, as crianças devem tomar ciência desses direitos, para que, na adolescência e na idade adulta, possam pugnar pelos mesmos. O que seria de nós se o Estado tivesse o poder de impedir a nossa liberdade de culto, o nosso direito de herança, a nossa liberdade de escolher o tipo de profissão que queremos exercer, a liberdade de expressão, o direito de propriedade, o direito a férias remuneradas, o repouso semanal remunerado, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à habitação, a igualdade de tratamento em todas as condições. Senhores, valorizemos os direitos humanos, porque eles são direitos de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o senhor vereador César Pitácio Maia, que dispõe de dez minutos. senhor presidente, Presidente, vereador Zanatta, senhoras e senhores vereadores, devemos estar encerrando nessa data um ano legislativo que, do ponto de vista, senhor presidente, da oposição, foi um ano profícuo, um ano onde absurdos urbanísticos basicamente não atravessaram essa casa. Porque a oposição, principalmente quando é uma oposição minoritária, fortemente minoritária, como é o nosso caso aqui, nove ou dez vereadores de 51, quando obstruem, não deixam passar, não deixam atravessar com questões que são prejudiciais à cidade, cumprem o seu papel. O próprio ambiente de crise política, crise econômica, nacional, também deslocaram o debate das questões pontuais e locais para as questões mais gerais. Eu confesso, senhor presidente, que fico impressionado com a velocidade, nesse momento, que como a crise, ela leva as pessoas a terem uma tensão muito grande com os fatos políticos, eu fico impressionado com a velocidade que esses fatos se difundem. Nós fizemos uma pesquisa, no partido, nesse final de semana, e 94% das pessoas já sabiam que o processo do impeachment estava correndo. Ele está correndo há quanto tempo? Dez dias? Doze dias? Porque, em geral, a opinião pública se forma em ondas. Ela vai desde aqueles, não são os formadores de opinião, desde aqueles que estão sintonizados, ligados, atentos aos meios de comunicação, em direção àqueles que não. Não até porque tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem sua vida, mas esse 94% é impressionante. Por exemplo, os problemas que têm afligido o secretário da Casa Civil, da Prefeitura, é uma pergunta espontânea. A pessoa tinha que dizer que fato é esse. 54% das pessoas disseram qual era o fato. Quando se perguntou a respeito de fatos que foram denunciados, evidenciados, em relação a um dos senadores do Rio de Janeiro, 42% escreveram o fato, uma pergunta espontânea. O desgaste, senhor presidente, dos políticos, é um desgaste terminal. Quando se pergunta se votaria num candidato do ex-presidente Lula, 75%, se o número não é esse, é quase, dizem não, do Fernando Henrique Cardoso, 80%, mesma coisa, mesma coisa. Então, é um momento em que se tem que ficar muito atento, porque questões que aparentemente são circunscritas a esse plenário, elas caminham, correm, avançam. Um exemplo, a tal organização social, bioteca humana, não é só ela. Eu tenho dito isso aqui há meses, tenho chamado a atenção. Com a tecnologia de hoje, você faz um grampo à distância. Às vezes a pessoa nem está envolvida, mas está querendo dizer que sabe de tudo, e acaba um grampo à distância pegando. Imagine se esses dirigentes da biotec fizerem um deles, o capo, fizer uma delação premiada. Quantos políticos ou burocratas vão estar acusados nessa delação premiada? Oito, nove, dez? Eu fiz uma nota hoje, em base a tudo que foi divulgado no dia de ontem, no dia de hoje, que eu chamei House of Cards, Castelo de Cartas, biotec cai a primeira. O.S. da Saúde na Prefeitura do Rio. Desvio inicial, inicial, de 43 milhões de reais. Vem mais por aí. Esse ex-blog vem denunciando há quatro anos. Eu me lembro em 2009, estou falando de seis anos atrás, que eu pedia a todos os nossos vereadores, vários depois saíram, mas os que ficaram, que não votassem nas O.S. A lei era muito frouxa. A lei abria espaço para todo tipo de aventura não controlável. Disse, registrei, escrevi, não deu outra. Esse ex-blog vem denunciando há quatro anos o descontrole em relação à entrega de hospitais e postos de saúde às O.S. pela Prefeitura do Rio. O gasto com as O.S. em um ano corresponde a quase todo IPTU arrecadado em um ano. Não há controle do preço dos medicamentos. Desde o início do ano, que o vereador César Maia, que são os editores do ex-blog que escrevem, que o vereador César Maia apresentou o projeto de lei obrigando trimestralmente a Prefeitura publicar no Diário Oficial uma tavela com os preços dos medicamentos praticados pela Prefeitura e pelas O.S. e esse projeto de lei não consegue tramitar. Arranquei aqui, esbravejando, primeira discussão, fizeram uma emenda, tiraram, está nas comissões, ninguém encaminha. Esse projeto de lei é a defesa do vereador para mostrar que essa casa não está compliciada com essas O.S. Porque elas têm que demonstrar os preços. Hoje, no jornal O Globo, aparece essa comparação de preços com o superfaturamento que chega, segundo o jornal, o nome do fornecedor, a 394%. Ora, se publica, ele não pode efetivar um preço escandaloso como esse. Porque a operação, senhor presidente, vou ver se está escrito aqui. Hoje está meio escondido nas gavetas esse projeto de lei. Esse é um caso. Viram outros. O caso da Biotec é um clássico, clássico em fraudes na saúde, no setor público. As notas fiscais vão do fornecedor às unidades de saúde. São carimbadas, como se o medicamento tivesse sido recebido. E retorna a contabilidade dos fornecedores. circula a nota fiscal comprovante, mas não circula o medicamento. É só buscar os valores, que chamam de superfaturamento. Não é bem superfaturamento. Esses 394% é não entrega do medicamento, de grande parte do medicamento. E os medicamentos não saíram do lugar. Se fizerem delação premiada, cai o cartelo de cartas, envolvendo políticos e burocratas. Globo, 10 de dezembro. Hoje, matéria sangria nos hospitais. Quadrilha desviou pelo menos 48 milhões de duas unidades da rede municipal da Prefeitura do Rio. Ontem, durante a operação, oito pessoas ligadas à Biotec Humana, Organização Social de Saúde, OES, me desculpe, senhor presidente, eu não quero ser ofensivo com vossa excelência, que tem ouvidos muito delicados, mas são organizações, é OES, de sacanagem. Essa aqui é a realidade. Desculpe, senhor presidente. Entre elas, dirigentes foram presos acusados de ter desviado pelo menos 48 milhões dos dois hospitais. administrados por essa entidade. Foram descobertos desvios em contratos que somam 151 milhões firmados pela Biotec, com oito fornecedores de insumos e medicamentos. Se ele estivesse aí, eles não podiam fazer, porque estava exposto ali a diferença de preço. De acordo com a apuração, as empresas fornecedoras faturaram do esquema contratos até 394% acima dos valores do mercado. A organização criminosa, aspas, funcionava como uma nuvem de gafanhotos. Eles se aproximavam, dizimavam e se deslocavam. Fecha aspas, afirmou o promotor Mateus Picanço Pinaldi. Nós vamos para uma eleição que é muito complicada. Eu fiz uma nota no ex-blog no dia 17 de novembro, em que eu trato de, fazendo a leitura da lei, mostrar as dificuldades que vai se ter nessa eleição. Eu já comentei aqui, comento de novo, a ideia de colocar dentro do PMDB 20 vereadores vai liquidar o mandato de 10. Não há como. No auge, o Brizola, 82, com voto vinculado, elegeu 16. Eu elegi no auge, ali, 2014, 2004, elegi, 14. Eduardo Paes elegeu 13. Não tem condição de, mesmo se estivesse no auge, da popularidade, de se eleger mais do que isso. Agora, quando se oferece a vereadores a expectativa de que vai se eleger o prefeito e ele vai trazer cinco vereadores para o seu secretariado, onde é que tem os cinco vereadores no secretariado? Vai eleger oito ou nove. E vereadores capazes, competentes, trabalhadores, vão perder o mandato. Essa é que vai ser a realidade. Trabalhava com a hipótese, de uma vitória na base de máquina, recursos. Acabou. Acabou pela própria lei eleitoral que, quando eu puder retornar aqui, continuar a minha apresentação, eu vou ler os impeditivos. E quero lembrar, nessa mesma pesquisa do final de semana, 98% das pessoas não escreveram o nome de nenhum vereador. eu também não. Nenhum vereador. A Rosa Fernandes foi citada duas vezes, 0,25%, 7 mil votos. Então, há que se ter muito cuidado, analisar bem essa conjuntura, porque acho que essa Câmara não pode ter uma volatilidade maior do que a sua tradição, que são 45% de não eleitos. Não pode ter 70% de não eleitos. Enfim, senhor presidente, agradecer a sua paciência, sua flexibilidade, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Marcelo Ará, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. É de extrema seriedade esse meu último discurso do ano de 2015. É importante a atenção de todos os parlamentares porque nesse momento temos que ficar atentos a um dos piores males da humanidade, o racismo, a discriminação e o preconceito racial. Desde a época medieval, milhares de pessoas já morreram por causa do ódio racial e é lamentável que, incrivelmente, em pleno século XXI, ainda existam em nosso país pessoas que adotam essa filosofia e que, por algum motivo, se acham melhores que seus semelhantes e têm todo esse ódio em sua alma e em seu coração. dia 3 de julho desse ano, a garota do tempo do Jornal Nacional Maria Júlia Coutinho foi alvo de um ataque racista e criminoso na internet. Dia 26 do mês passado, policiais da 18ª DT prenderam o nazista Carlos Alberto Dexter, que usavam uma suasca no seu fox vermelho LPU 9221. Em sua casa, ainda existiam vários outros adesivos da suasca nazista. Lembrando que expor qualquer tipo de material nazista é crime e fazer apologia ao maior genocídio da história onde 6 milhões de judeus foram brutalmente e covardemente assassinados pelo exército alemão de Adolf Hitler da cadeia. Aproveito a oportunidade para parabenizar a brilhante atitude e conduta dos meus nobres colegas de trabalho, os vereadores Jefferson Moura, e Renato Cinco, que inclusive está aqui no plenário. Muito obrigado à comunidade judaica do Rio de Janeiro, Federação Israelita do Rio de Janeiro. A Fierge agradece a atitude dos nobres colegas vereadores que semana passada proibiram o cidadão que se fantasiava de forma semelhante a Adolf Hitler de falar aqui na tribuna da Câmara Municipal durante uma audiência pública. O boato é que tal cidadão tem problemas mentais, mas isso não lhe dá o direito de fazer qualquer apologia ao regime nazista e a Adolf Hitler. já solicitei ao presidente da casa a proibição desse cidadão aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Voltando aos casos de preconceito racial, na segunda semana de agosto as atrizes Thais Araújo e também o jogador a atriz Thais Araújo e o jogador do São Paulo Michel Bastos foram vítimas de atrocidades racistas na internet. Para finalizar o ano de forma deplorável recentemente dia 30 de novembro a atriz Cris Viana também foi vítima de ataques racistas e nessa segunda-feira agora no começo da semana a atriz Cheryl Menezes também recebeu covardes ataques na internet durante uma viagem que fazia para fora do país. Na próxima legislatura peço a união de todos os vereadores desta Casa de Leis para apresentarmos o maior número de projetos que possam combater o preconceito racial e qualquer tipo de discriminação. E temos sim que lutar pelas cotas para diminuir os abismos e as diferenças que têm sua origem nas atrocidades feitas no passado como a grande vergonha que foi para nosso país a escravidão a vergonhosa escravidão. Também peço encarecidamente agilidade aqui dentro da Casa onde está tramitando o Estatuto de Igualdade Racial e Combate à Discriminação projeto de minha autoria que se encontra na Comissão de Justiça e Redação. Esse Estatuto define objetivos para as políticas públicas de igualdade racial e combate à discriminação com a finalidade de garantir a igualdade de oportunidades à população à defesa dos direitos étnicos individuais coletivos e difusos e repelir a discriminação e as demais formas de intolerância à diversidade humana aqui no município na cidade do Rio de Janeiro. Vou finalizar meu discurso lembrando que todos nós brasileiros somos todos frutos de uma linda miscigenação de cores raças e origens que em grande parte vem de cada canto desse mundo desse planeta. O crime de racismo é um crime inafiançável e nós brasileiros que acreditamos num país mais justo e civilizado temos que respeitar todas as diferenças e também temos a obrigação de denunciar e lutar contra qualquer tipo de preconceito. Mas paz e amor por favor e que 2016 seja um ano mais justo para todos nós brasileiros. Obrigado, senhor presidente. presidente. O próximo orador escrito é o senhor vereador Edson Zanatta que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, nobre vereador doutor Eduardo Moura que ora preside essa sessão. Senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, ontem à noite eu fui surpreendido com o convite para estar presente a solenidade de premiação dos três parlamentares dessa casa que foram contemplados pela ONG Ação Jovem Brasil que ocorreu na associação comercial da cidade do Rio de Janeiro onde no trabalho levantado por esta instituição social foi realizado a quarta edição e a última edição do ano de 2015 pertinente ao índice de transparência parlamentar onde eu fiquei classificado em terceiro lugar a vereadora Rosa Fernandes em segundo e o vereador Babá em primeiro lugar e nos foi repassado com exceção da Rosa Fernandes que não estava presente um troféu em razão desse desempenho me senti honrado senhor presidente porque neste mandato que ora exerço em decorrência do sufragio eleitoral fui eleito por 98% dos meus votos na comunidade onde resido e venho desempenhando ações um trabalho árduo todos os dias antes de chegar nesta casa eu transito por algumas comunidades todos os dias vendo as demandas demandas essas que se originam em indicações legislativas com vistas ao titular da pasta da secretaria ou mesmo de gerências então senhor presidente no momento em que houve a solenidade de entrega se faziam presentes vários segmentos da sociedade civil dessa cidade dentre os quais o próprio presidente da associação comercial do Rio de Janeiro assim como representantes da Ferjã na ordem dos advogados do Brasil e outros segmentos e naquele momento eu pude pormenorizar algumas circunstâncias porque foi lamentavelmente prolatado pelo segmento que comandava a solenidade no caso ação jovem Brasil que dos 51 parlamentares dessa casa 22 participam assiduamente na pesquisa e no levantamento de tudo que ocorre nessa casa foi falado das questões de inadimplência de presença de quedas por falta de coro nesta casa e o objetivo desta ONG ação jovem Brasil é justamente divulgar para a sociedade como um todo as atribuições específicas deste parlamento é lamentável senhor presidente que muitas das vezes tem milhares e milhares de pessoas que desconhecem as atribuições específicas do vereador enquanto no mandato parlamentar e eu pude pormenorizar em poucos minutos alguma fala em relação a esse momento do grande expediente ao momento da segunda parte do grande expediente a questão do prolongamento e na verdade os membros desta instituição conhecem detalhadamente os trabalhos que são desempenhados nesta casa lamentam ainda a quantidade ainda não ser uma quantidade de maioria e muito menos a unanimidade desta casa que estão atentos as respostas ao questionário que é passado para os gabinetes dos parlamentares e finalizar o senhor presidente com os diversos segmentos presentes na instituição o momento que atravessa o país esse momento voltado a circunstância do crime de corrupção a corrupção que vem nesse período nebuloso que atravessa o Brasil e esse país é grande a gente tem certeza que esses dias passarão mas não foi deixada em vão a fala de que nesse famigerado crime de corrupção em que se busca algum segmento no Congresso Nacional buscar até atipicidade para uma conduta de crime hediondo muito embora nos dias atuais não existe mais praticamente diferença nenhuma do crime comum para o crime hediondo porque tanto o sentenciado pelos crimes comuns como os elementos também sentenciados pelos crimes hediondo acabam sendo beneficiados por vários incidentes no curso da execução penal todos acabam saindo antes de cumprir a sua respectiva reprimenda penal é triste e tudo isso senhor presidente tem certamente uma origem a impunidade que transcorre no nosso país a certeza da impunidade que hoje tramita em todos os estados da federação levam a certeza do corrupto ao corruptor que vai tudo ficar igual como era antes muito embora nós estamos vendo nos dias atuais alguns indo para privação da liberdade manifestando a circunstância da delação premiada para estar aí denunciando detalhadamente os seus parceiros os seus corrés mas a certeza é que este tipo de crime que muitas das vezes é iniciada a ação pela parte do particular que acaba corrompendo ou sendo corrompido é uma vergonha senhor presidente é uma vergonha mas isso já vem lá da época do império e hoje nós vimos até uma uma frase lá na associação comercial do Rio de Janeiro que até o ato de colar na escola não deixa de ser indiretamente uma forma de corrupção que vem lá da infância da adolescência e leva o ser humano até a terceira idade para essa circunstância de arrumar um farm e rir entendeu seu presidente o farm e rir aquele trocadinho que entra de uma forma irregular no bolso é triste o que a gente está assistindo no dia a dia no nosso município no nosso estado nos municípios e nos estados e como um todo no Brasil muito obrigado senhor presidente o que a gente O próximo orador escrito é o senhor vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assessores, membros da imprensa, técnicos e funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, senhoras e senhores que ocupam as galerias, assumo hoje a tribuna, na penúltima semana dos trabalhos desta casa, para discursar sobre algumas medidas tomadas pelo meu mandato. Ontem, senhoras e senhores vereadores, votamos as emendas parlamentares à lei orçamentária anual para 2016. Diferentemente do Estado do Rio de Janeiro e da União, nós não temos aqui no município a figura do orçamento impositivo. Entretanto, a Constituição Federal nos garante o direito de fazermos emendas à lei, no sentido de remanejarmos os recursos para onde entendemos ser necessário. Nós, vereadores, somos parlamentares mais próximos da população. Sabemos exatamente quais são as áreas mais necessitadas em cada região na cidade. Desta forma, ciente das principais demandas da região de Coelho Neto, Fazenda Botafogo, Acari, Costa Barros, Barros Filhos, Pedreira, Chapadão, Jorge Turco, Lagartixa, Amarelinho, Fim do Mundo, entre outros, apresentei na semana passada quatro emendas à LOA de 2016 do maior interesse desta população. A primeira, versa sobre a dragagem do Rio Acari, um grande rio que corta toda aquela região e que, nas épocas mais chuvosas do ano, sempre vaza, alagando e castigando a região da Fazenda Botafogo e Acari e seus moradores, causando grandes perdas financeiras e tristeza para todos. Todo ano, senhoras e senhores vereadores, acontece esta tragédia e, pior, é uma tragédia anunciada. São as águas de março, senhoras e senhores vereadores, como cantou o grande mestre Tom Jombim, e, neste ano de 2015, não foi diferente. Eu quero enfatizar essa emenda que nós fizemos para, destinada à dragagem do Rio Acari, porque as pessoas que residem na área, que trabalham na área e, anualmente, observam o quanto aquelas pessoas que têm suas casas, os apartamentos, porque a Fazenda Botafogo são vários edifícios, o quanto essas pessoas sofrem. Não adianta, quando a enchente ocorre, nós levarmos colchões, nós levarmos roupas, nós levarmos mantimentos. Não cabe mais isso. Não cabe nós levarmos alternativas para algo que tem que ser resolvido no seu nascedor. Até quando precisaremos usar essa tribuna para dizer do nosso descontentamento em relação a esses problemas que ocorrem devido às enchentes do Rio Acari? Até quando isso vai ocorrer? Não adianta também nós tomarmos medidas? Vossa Excelência, gostaria de... Pois não? Por favor, é muito curto. Não creio que nesses sete anos as coisas tenham mudado tanto. Eu fiz dragagens no Rio Acari. O Rio Acari tem uma característica, é que o assoreamento é sistemático. Você faz e volta a ficar assoreado. Se nós olharmos para a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, se não tivesse uma draga permanentemente colocada, tirando areia para entrar água com oxigênio, a mortalidade dos peixes seria permanente. O Rio Acari, falo como leigo, ele precisa de uma draga permanentemente acompanhando o Rio de forma sistemática, draga e depois a draga fica e abre espaço para que o Rio corra. Porque se faz uma dragagem muito boa, se gasta um dinheirão e depois vai assorear outra vez. Isso é apenas a minha experiência, vereador. Vossa Excelência está coberto de razão, vereador César Maia. E eu iria justamente dizer, antes da vossa intervenção, dizer justamente que nós não podemos fazer dragagem e não dar continuidade ao trabalho que impedirá que haja novamente problemas no Rio Acari. Eu creio que nós, vereadores da Casa, o prefeito, a Rio Águas, Secretaria de Obras, temos um compromisso com aquela região que nós não podemos abrir mão. As coisas que ocorrem ali, os problemas que ocorrem ali, são problemas seríssimos, senhor presidente. Todo evento que eu participo, seja palestrando em igrejas, palestrando em associações de bairros, a queixa sempre é a mesma. Estive no Quilombo recentemente falando sobre o Novembro Azul e as pessoas que estavam lá tocavam na mesma tecla. E o Rio Acari, vereador? E o Rio Acari, doutor Eduardo Moura? E nós estamos esperando o quê? E até quando? Nós temos um orçamento, como foi dito, um orçamento que é autorizativo. Nós não temos um orçamento impositivo. E eu queria até dizer que em relação ao Rio Acari, eu gostaria muito que o prefeito tivesse um olhar continuado em relação àquele rio, em relação àquela região, em relação à rua. São aquelas pessoas que moram ali no entorno e que são sacrificadas. Faça. Use esse recurso para que se dê indício a um trabalho ali que se mantenha. Existe entre nós vereadores, nós estamos aqui com o vereador Ilha Coelho, Renato Cinco, César Maia Uma ideia de que o orçamento sendo autorizativo Nós não teremos nunca resposta por parte do executivo Ouvi o vereador inclusive dizer que nem faz mais emenda Não adianta eu fazer emenda porque depois eu não tenho resposta por parte do executivo Ele falou para mim, esse vereador, esse companheiro Quem sabe esse ano nós teremos mudanças em relação a isso Quem sabe nós teremos um olhar diferente por parte da prefeitura em relação a isso Pode ser pretensão minha Nos anos anteriores eu também não consegui ter resposta em relação às emendas que eu fiz para a Lua Não sei os demais colegas vereadores Mas eu estou muito esperançoso esse ano Eu acho que todos os problemas que vem ocorrendo Nos diversos executivos, as dificuldades que todos vêm encontrando Pode fazer com que o executivo municipal Olhe para aquilo que foi solicitado pelos vereadores E nós tenhamos êxito em relação a isso Insisto, pode ser até pretensão do vereador Eduardo Moura Pode ser Nós tivemos Uma outra solicitação que nós fizemos Senhor presidente Que foi em relação a uma quadra Na escola Tomás Jefferson Eu Quem me ouve sempre aqui na tribuna Já vem Desde sempre eu falando sobre isso Toda vez que eu faço reivindicação para a área Eu falo na escola Tomás Jefferson Eu falo na escola Pará Eu falo no Rio Acari Eu falo na passarela Em frente à estação de Coelho Neto Não tenho tido êxito em relação a isso Mas Eu vou continuar pedindo Uma vez Na campanha para prefeito O vereador disse Eu tenho isso gravado Ele falou assim O Eduardo é chato O Eduardo pede muito O Eduardo está sempre pedindo aqui por essa região de Coelho Neto Acari, fazendo a Botafogo, etc Isso eu tenho gravado Ele falou isso Eu vou continuar pedindo, prefeito Eu preciso Nós daquela região precisamos Eu estou sempre ali andando por aqueles locais todos É Acari É na Pedreira É na Lagartixa É no Amarelinho A gente está sempre ali visitando aquilo ali Andando por aquelas ruas ali E a gente vê o quanto aquelas pessoas precisam Trabalho num PAN Que é o PAN Coelho Neto Trabalho num posto avançado Que é dentro da comunidade Vila Rica Em Acari E estou sempre Estou sempre ali Estou sempre Então eu conheço muito bem aquilo Ouça Prefeito O que eu estou pedindo Eu solicitei Eu solicitei E eu estou encerrando, senhor presidente Eu solicitei Sabe essas caçambas É... Temáquio Qual é o nome? Temáquio Exatamente Para colocar o lixo Eu pedi duas caçambas Para um CIEP Já tem mais de dois meses E eu não consegui Duas caçambas Por isso que eu acho que eu sou pretencioso Eu não consegui as caçambas de lixo Está lá E aí eu encontro com a pessoa responsável lá da Conlurbe Olha Tem que colocar a caçamba de lixo lá no CIEP As pessoas vêm Coloca fora do... Da caçamba Ali pertinho do meu consultório Esse CIEP Que é o CIEP Candeia Não me deram duas caçambas Mas eu vou continuar pedindo Enfim A minha obrigação É essa Não faço favor nenhum Para as pessoas Que tiveram o carinho E reconhecer o trabalho Que nós fazemos E reconhecer o meu trabalho especial Por isso eu vou continuar trabalhando Vamos trabalhar O próximo orador escrito É o senhor vereador William Coelho Que dispõe de dez minutos Boa tarde a todos Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Quero aqui nesta tarde Vereador Zanata Falar Da minha Indignação Em relação a uma obra Que está sendo Que está sendo Realizada No bairro de Septiba Obra esta Que está sendo feita Pela Secretaria Estadual De Meio Ambiente Junto com o INEA Uma obra do governo do estado Já em outra oportunidade Tive me manifestando Aqui no plenário Em relação A essa obra Mas parece que Continua A mesma coisa Fizemos semana passada Uma audiência pública Pela comissão de obras da câmara Em Septiba Essa audiência pública Ela tinha o objetivo Vereador De esclarecer Para a população Como Septiba Hoje tem três Frentes de obra Duas Da prefeitura E uma do governo do estado Isso gera uma confusão Na cabeça dos moradores Porque não sabe De quem É a responsabilidade Em determinado Trecho do bairro E fizemos Essa audiência pública Para Com esse objetivo De estar explicando Isso aos moradores E também Dar a oportunidade Dessas empresas Da prefeitura Do governo do estado Dar explicações Aos moradores Com relação A obra E Não foi nenhuma surpresa Os órgãos Da prefeitura Estavam presentes Na reunião Mas a Secretaria Estadual De Meio Ambiente Não mandou Nenhum representante Para que pudesse Dar explicações Aos moradores De Septiba Uma obra Que está sendo realizada Com verba Da companhia Docas Foi uma medida Compensatória De aproximadamente Dez milhões Essa obra Era Era não É Para executar A drenagem De águas Pluviais Da praia de Septiba E esgotamento Sanitário De algumas ruas Próximas De algumas ruas Adjacentes Só que ocorre Vereador Zanata Que é uma obra Sem planejamento Uma empresa Não sou engenheiro Mas neste caso Eu acho que não precisa Ser engenheiro Para ver os absurdos Que vem sendo cometidos Uma obra que Abre o mesmo buraco Cinco vezes Eu estava Andando pela obra Verifiquei Inúmeros problemas Vou botar no pendrive Para ter a oportunidade Também de passar aqui Como um buraco Que está aberto Há mais de um mês Cheio d'água Servindo de criador Do mosquito da dengue Então Essa obra Já virou um caso De saúde pública Dentro do bairro Mandamos Semana passada Uma mensagem Para o governador Pezão Com fotos Relatando Tudo que vem acontecendo E o mesmo informou Que ia estar fazendo Contato com o secretário Para que Tomasse providências Com relação a essa empresa Então você imagina Um bairro Vereador Zanata Você conhece bem Sepitiba Sepitiba tem a entrada Que é a estrada de Sepitiba É Uma das únicas Entradas que tem Sepitiba E você imagina A entrada do bairro Toda quebrada Aí você pensa No que? Vou pensar Numa via alternativa E quando você se desloca Para essa via alternativa Toda quebrada Aí você pensa Vou cortar aqui Para uma rua Adjacente Uma rua Por dentro Aí quando você vai Tudo quebrado Então é por isso Que eu digo Que é uma empresa Sem planejamento A praia de Sepitiba Era toda asfaltada Toda Com a obra Quebraram Toda a orla da praia Inclusive o asfalto Calçadão Tudo Quebraram tudo Tiraram 15 centímetros Era a espessura Do asfalto E quando foram repor Queriam repor 5 Uma via Que tem um fluxo pesado De veículos pesados Queriam repor 5 centímetros Com muita luta Chegamos a 10 12 Em alguns trechos E aí no dia que estava Asfaltando Um trecho da praia Faltou um pedaço enorme Ué mas por que Faltou esse pedaço Ah porque o engenheiro Calculou errado O engenheiro Calculou errado E aí Asfaltou Uma parte E a outra Ficou sem asfalto Novamente Semana Passada Retrasada Não me engano Se eu não me engano Voltaram A asfaltar A praia de Sepitiba E mais uma vez Calcularam a quantidade De asfalto errada E ficou Mais uma vez Um trecho Sem asfalto Só na praia de Sepitiba Essa empresa Está há um ano Cavando buraco E fechando buraco E mesmo assim Um ano Na praia de Sepitiba A obra A obra está Além de Na acabada Está uma vergonha Ou seja Existe A boca de lobo Que recebe As águas pluviais As águas pluviais Num ponto A 50 metros Tem outra E pra nossa surpresa A água Quando chove Não vai nem pra uma Nem pra outra Ela fica Empoçada no meio Então isso é uma vergonha Eu quero Deixar aqui hoje Registrado A minha indignação Em relação A essa obra E espero Que Tenhamos Uma resposta rápida Da Secretaria Estadual de Meio Ambiente Do INEA Para que não aconteça Como aconteceu Na obra de reposição Da areia da praia de Sepitiba Quase 50 milhões De investimento E a obra está Uma vergonha Sem manutenção O mato Retornando E A empresa Acabou a obra A empresa Que foi a Odebrecht Foi embora E Ficamos lá Com essa vergonha Então espero Que a gente Não precise falar Vereador Zanata Aquele Jargão Que sempre aparece Na Rede Globo Quando passa A novela da tarde Vale a pena Ver de novo Eu espero Que Que isso Não aconteça Com essa obra Do INEA Muito obrigado O próximo orador Escrito É o senhor Vereador Babá Que dispõe De 10 minutos Primeiro A nossa solidariedade Aos companheiros ali Os fiscais Que estão aqui Insistindo Que Essa câmara Na verdade Estão Há dois anos De espera Eu acho Que é uma obrigação Dos seus vereadores A tratarem O PL 561 Que vem de 2013 Que não podem mais continuar Nessa situação Que é um desrespeito Com a própria profissão Que exercem E que é uma profissão Que traz lucros Para o município Devido ao seu trabalho Só que o município Não remunera Com o devido valor Esses profissionais Então Na bancada do pessoal Vocês sabem Que podem ter total apoio E nós esperamos Que isso seja Votado Antes que encerre Essa Expediente parlamentar Que termina Terça-feira Mas eu gostaria Aqui de Abordar Hoje eu Vereador Zanata Estivemos na Associação Comercial do Rio de Janeiro Onde fomos receber Um processo Que vem De um índice De transparência Parlamentar Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Que é feito Pela ação Jovem Brasil É muito importante Ressaltar isso Que essa ação Jovem Brasil Eles vêm fazendo No caso Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Uma avaliação Periódica Dos parlamentares Para saber Sua atuação De presença De projetos Uma série de pontos Que eles colocam E que Nós Nessa Os três Primeiros colocados Fui eu Vereadora Rosa Fernandes E o vereador Zanata Certo? Eu Pela segunda vez Fui Avaliado Nesse período Há certo O meu orgulho De estar aqui Apresentando Num momento Em que Nós desenvolvemos Na verdade Uma necessidade De transparência Do Parlamento Brasileiro Que passa Pelas Câmaras Municipais Assembleia Legislativa Câmara Federal E Senado Justamente No momento Em que a gente Vê O presidente Da Câmara Dos Deputados Envolvido Em toda Uma série De corrupção Que é importante Ressaltar Não é certo? E que O presidente Senado Da mesma forma E nós Vemos na verdade O processo Que está se desenvolvendo Em Brasília Que é um processo Grave E nós esperamos Que desta Câmara Também Seja Transparente Todas as situações E ações Que delas Venham a decorrer Porque isso é Nada mais Do que a obrigação Nossa Como parlamentar Prestarmos Contas Do nosso Mandato E que Haja uma Avaliação Desse mandato Que nós estamos Exercendo Por isso É Se elogiar O que A Ação Jovem Brasil Vem fazendo E que nós Esperamos Que isso Fosse feito Em todas As câmaras Municipais Assembleia Legislativa Câmaras Deputados Senado Nacionalmente Houvese avaliação Desse tipo Para que o próprio Eleitorado Saiba Efetivamente O que estão Fazendo Os parlamentares Nas mais Variadas Casas Onde Atuam Porque A população Está de saco Cheio Da corrupção Está de saco Cheio Das enganações E que por isso Mesmo A fiscalização É extremamente Necessária A situação Que hoje Nós estamos Vendo Desenrolar Na comissão De ética Da câmara De deputados É uma vergonha Onde o presidente Da câmara Que está envolvido Em toda uma série De situações Tenta Na verdade É Escapar De todas as formas Da cassação Do seu mandato Operando ele A partir da presidência Da câmara Para impedir Que a comissão De ética Chegue a suas Conclusões finais Até destituindo O relator Pinato Para substituir Por outro relator Para adiar Esse processo Para impedir Na verdade O que nós esperamos Que aconteça Rapidamente A cassação Do mandato De Eduardo Cunha Não só sair Da presidência Da câmara Dos deputados Mas que ele Perca seu mandato E que vá parar No seu devido lugar Que é a cadeia Porque não tem Outro lugar Para o senhor Eduardo Cunha Do que seja O presídio Seja que Lá em Brasília Na Papuda Como Houve Na verdade A prisão Desenvolvida No escândalo No Mensalão E no caso Dele Que vá Na verdade Para Bangu Preso Lá em Bangu Para ele saber Efetivamente Os jovens Negros Presos Porque essa É a verdade Dos fatos O que se vê Permanentemente É a juventude Negra Em sua Amplíssima Maioria Que são Presos Que passam Todas as necessidades E brutalidades De uma cadeia Enquanto os responsáveis Por toda essa situação Estão impunes Que são os responsáveis Pelo roubo Do dinheiro público Eu quando Exerci o meu primeiro Mandato de deputado federal Na Câmara dos Deputados Apresentei o projeto Para transformar O crime de corrupção Em crime hediondo Não tem crime Mais bárbaro Do que a corrupção Há crimes hediondos Que são punidos Severamente E tem que ser punido Agora Quem rouba O dinheiro da saúde Que está matando Em quantidade Não são condenados E quando são condenados São condenados Apenas leves E o projeto Que eu apresentei Ele não passou Da comissão de justiça Ele na comissão de justiça Já arquivaram Aquele projeto Que seria um projeto Que se tivesse Efetivamente Em ação Esses ladrões Do dinheiro público Não era para serem Condenados a sete Anos de cadeia Porque aí eles Cumprem Dois Três E depois saem Para cumprir o resto Em casa Tem que ser uma pena Muito mais severa Pena máxima Para crimes De corrupção E era o que nós Estabelecíamos em nosso Projeto Portanto A fiscalização Da população Sob a ação Parlamentar Ela é uma Necessidade Por isso Nós nos orgulhamos De termos ido Receber Esse Prêmio aqui Que é o segundo Que eu recebo Primeiro Primeiro lugar Do índice de transparência Parlamentar Que analisa A nossa Participação No parlamento O deputado Zanato Também esteve lá Que foi um dos Que teve Uma das melhores Avaliações Em terceiro lugar E essa situação Para nós É muito importante Esperamos que Na verdade A ação Jovem Brasil Ela se transmita Para o resto Do país Para que a população Consiga fazer As análises A avaliação Na verdade De seus parlamentares Porque o que acontece É uma vergonha Então é Nesse sentido Que nós estamos aqui E teve Uma Frase que eles Utilizaram Em sua campanha Que eu acho Que é muito importante Dizendo o que? Que cola É corrupção Porque A gente acha Que essas pequenas ações Elas podem ser Perdoadas Ah não Porque o estudante Primeiro, segundo grau Está ali colando E eles fizeram Uma frase Que nós achamos importante Que cola É corrupção Porque são A partir das pequenas Corrupções Que as pessoas Vão se viciando E vão engrandecendo Na verdade O seu Grau de corrupção Tipo Eduardo Cunha Porque se for analisar Lá na sua infância Ele deveria ser Um colador Quanto mais É certo E aproveitando-se Da sabedoria De seus colegas Aproveitava Para colar Porque tanto Essa frase Que eles Divulgaram lá Eu acho importante Cola É corrupção Essa situação Mostra claramente Que nós vivemos Um momento No país Gravíssimo E que Não dá mais Para nós Aceitarmos Tudo que vem Acontecendo No país E que Em última instância É o dinheiro público Que está em jogo O que nós estamos vendo No governo Dilma Rousseff O que nós vimos Na verdade Do Lava Jato O envolvimento De vários partidos PT PMDB PP É certo Que estão envolvidos Entre outros partidos Envolvidos Nesse escândalo Lava Jato Tal presidente Da Câmara Do Senado Uma bancada De parlamentares Estão envolvidos Em corrupção É essa A situação Que nós atravessamos No país E por isso Nós achamos Muito importante Essas avaliações Que são feitas Nesse momento E Mais uma vez Pela segunda vez Eu fui escolhendo Em primeiro lugar Transparência Brasil Mas que é Importante Na verdade Que é o índice De transparência Parlamentar Que eles criaram Que a Ação Jovem Brasil Criou Para avaliar Os vereadores Desta Câmara De Vereadores Muito obrigado O próximo orador Escrito É o senhor Vereador Renato Cinco Que dispõe De dez minutos Boa tarde Boa tarde Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Senhoras e senhoras Hoje Como todos nós sabemos A declaração universal Dos direitos humanos Completa 67 anos Eu não vou tentar Fazer um balanço Da situação Dos direitos humanos Nesses 67 anos Nem no mundo Não daria tempo Eu nem teria capacidade Para isso Mas eu queria falar um pouco Sobre a nossa cidade Hoje No Rio de Janeiro Nós vivemos Um cotidiano De profundas violações Aos direitos humanos A guerra às drogas Continua sendo O principal fator Gerador De violações Aos direitos humanos Na nossa cidade Vemos Permanentemente Moradores Policiais Criminosos Tendo O seu direito à vida Sendo desrespeitado Por todos os lados Nessa guerra Uma guerra Que como eu venho denunciando Já há alguns anos Ela Não é uma guerra às drogas Ela na verdade Se realiza Como uma guerra aos pobres Disfarçada De guerra às drogas Afinal de contas Até hoje Eu não tenho conhecimento De nenhum lugar do mundo Um banqueiro Ter sido preso Por lavagem Do dinheiro Do narcotráfico Quando É mais do que evidente Que não se Os trilhões de dólares Que o narcotráfico Movimenta no mundo Não circulam Sem a conivência De pelo menos Uma parcela significativa Do mercado financeiro Também Temos visto Os direitos humanos Na nossa cidade Serem sistematicamente Violentados Em nome Da Copa do Mundo E das Olimpíadas O prefeito Eduardo Paes Já superou Em números absolutos Tanto O prefeito Pereira Passos Como o prefeito Carlos Lacerda Governador Carlos Lacerda Já são mais de 22 mil famílias Mais de 80 mil pessoas Que perderam As suas casas Que foram obrigadas A se mudar Ao arrepio da lei Às vezes Para mais de 40 quilômetros De distância Do seu local De moradia Atual E o que está por trás Dessa política Foi muito bem Não é revelado Por aquela Famosa entrevista Do Carlos Carvalho Dono Da Carvalho Rosken Que se referindo À Vila Autódromo Disse que Se você fede Eu não quero você Morando Ao meu lado Se eu compro Um apartamento Eu não quero ser vizinho De um bando de índios Mostrando Que o direito À moradia Da nossa população Ele é Submetido Dos interesses Da especulação Do mercado Imobiliário Também vimos Especialmente Esse ano A violação Do direito De ir e vir Da juventude Negra e pobre Da nossa cidade Hoje Apesar da nossa lei Dizer Que ninguém Será detido Salvo Em flagrante delito Ou por ordem judicial Se você for negro Pobre No Rio de Janeiro E cometer a ousadia De querer ir à praia De bermuda De chinelo Sem dinheiro E sem documento Você pode ser Detido A polícia monta Verdadeiros postos De controle Ilegais Para fazer A detenção De jovens Negros Pobres Que querem Apenas se divertir No fim de semana Inclusive Contando com a Conivência Da prefeitura Do Rio de Janeiro Do vice-prefeito Secretário De desenvolvimento social Adilson Pires Que hoje Obriga Assistentes sociais A se submeterem A total violação Do seu estatuto Enquanto assistente social Acompanhando A polícia militar Nessa abordagem Absolutamente Ilegal E violadora Do direito De ir e vir Da nossa Juventude Pobre Temos também Agora No final do ano A revelação De que não só O prefeito Do Rio de Janeiro Pretende fazer Seu sucessor Um agressor De mulheres Também Vimos O PMDB Inclusive O governador Do estado Menosprezando A agressão Contra as mulheres O PMDB Chamando de fofoca De intriga Querendo reduzir O grave problema De um candidato A prefeito Agressor de mulheres A um tipo De campanha Eleitoral Antecipada Aliás Quem antecipou A campanha eleitoral Foi ele Cometendo crime Eleitoral Sistematicamente E no âmbito federal Nós vimos Esse ano Ser aprovada Pelo Senado A lei Antiterror Um país Que não tem O problema Do terrorismo Aprova Uma lei Antiterror Feita Por encomenda Para reprimir As manifestações E as mobilizações Populares Se a Câmara Dos Deputados Aprovar A lei Antiterror Nós estaremos Vivendo Um capítulo Nefasto Da política Brasileira Onde qualquer Pessoa Que convoca Uma manifestação Pela internet E que essa manifestação Termine em violência Vai poder ser Acusada De terrorismo Mais uma vez Os mega eventos Servindo Para violentar Os direitos Dos brasileiros Que o pretexto Para se aprovar A lei Antiterror É o medo De que o terrorismo Atinga A nossa cidade Durante As Olimpíadas Mais um pretexto Bom Mas eu não quero Ficar Apenas na crítica No balanço negativo Quero falar De esperança Também E aí eu quero Ler Um trecho Um texto De um camarada Nosso de partido Que publicou Hoje no facebook E que eu achei Muito bonito E que eu acho Que merece Ser lido Aqui na tribuna Do nosso companheiro Leandro Choas Esperança Nesse dia Em que a declaração Universal dos direitos Humanos Completa 67 anos Acho que não vale Recordar Somente Os alarmantes Ataques A direitos Que tivemos Durante esse ano E o cenário De causa E bandidagem Que tomou conta Da política Vale Para além disso Lembrar As iniciativas Lindas de resistência Que tivemos Esse ano Os jovens estudantes De São Paulo Chamando para si A responsabilidade Da educação As mulheres Colocando o dedo Na cara De nós homens E dizendo Um basta Entalado há séculos Em suas gargantas A juventude Enfeitando ruas E praças Contra a redução Da maioridade penal A solidariedade brasileira As vítimas Do desastre ambiental Provocado Por Samarco Vale E governos A recepção calorosa De parte dos europeus A refugiados Desesperados E o inesperado Papa progressista Surgido Num período De completa Desmoralização Da igreja Não foi um ano Negativo Não mesmo No meio Desse caos Absoluto Vejo a esperança Nascer Com sua face linda Nas beiradas De todo Esse planeta O futuro O futuro se constrói Soberbo E doce Das ruínas Dessa sociedade Vil E insana E eu queria E eu queria reforçar As palavras Do nosso Companheiro Leandro Choas Citando Mais algumas Resistências Essa semana O comitê popular Da cop Das olimpíadas Que vem Colaborando Com a resistência Da população carioca Aos desmandos Produzidos em nome Dos mega eventos Publicou Mais um Dossier Mega eventos E violações Dos direitos humanos No Rio de Janeiro Olimpíada Rio 2016 Os jogos Da exclusão E aqui No dossier Fica claro Que o Rio de Janeiro Será uma cidade Mais segregada Depois dos jogos Olímpicos De 2016 No quarto Relatório Sobre o evento Fica claro Que as Olimpíadas Deixarão Como legado Remoções Elitização Das instalações Esportivas Sistema De transporte Desigual Repressão Policial E até Trabalho Escravo Como foi denunciado Pelo Ministério Público Do Trabalho Nas obras Da Vila Dos Atletas Que depois vai virar O condomínio Ilha Pura Está aqui A capa Do dossier Eu não sei Se pela TV Câmara Vai dar Para perceber Mas uma capa Que inclusive Mostra Que a Copa Do Mundo As Olimpíadas Estão servindo Para apagar Pessoas Da nossa cidade Pessoas E comunidades São apagadas Empurradas Para longe Em nome Dos mega eventos E eu também Quero Encerrar Convidando Meus colegas E a população Do Rio de Janeiro Para mais um belo Ato de resistência Que já começou Agora Às 15 horas O festival Todo mundo tem direitos No Parque Madureira Começou agora Às 15 horas Com uma série De debates Atividades artísticas Atividades culturais A partir das 20 e 30 Começarão os shows Em homenagem Os dias dos Direitos Humanos Do festival Inclusive Com a presença Entre vários outros Artistas Importantes Do Caetano Veloso Que irá lá hoje Mais uma vez Apoiar Os Direitos Humanos Como faz sempre Então Nesse dia Da declaração Dos 67 anos Da declaração Universal Dos Direitos Humanos Eu Deixo aqui registrado O meu repúdio Às violações Dos Direitos Humanos Que continuam a acontecer Diariamente No Brasil E no mundo Mas principalmente Quero celebrar As resistências Não nos entregamos Não nos entregaremos Nunca Uma sociedade Que respeita Os Direitos Humanos É uma sociedade Melhor O próximo orador Escrito É a nobre Vereadora Tânia Bastos Que dispõe De 10 minutos Um minuto É que Eu estou me deslocando Um minuto Estou me deslocando Agora lá Para o Parque Madureira Onde vai ter a roda Conversa Sobre a questão Do genocídio Daqueles jovens Negros Que foram Assassinados Pela Polícia Militar E eu estou Deslocando agora Para lá Está certo? Espero voltar Mais logo Obrigado Na verdade O vereador Foi pela Minha parte Não é isso? Foi concedido Uma parte? Não Por nada Que isso A causa é nobre Muito boa tarde Senhor presidente Senhoras e senhores Vereadores Funcionários públicos Que ocupam Esta galeria Senhor presidente O vereador Que me antecedeu Falou a respeito Da O Dia Internacional Dos Direitos Humanos Que é hoje Mas hoje Também encerra-se Os 16 dias De ativismo A não violência Contra a mulher Iniciou No dia 25 De novembro Que também É o dia Internacional Da luta Contra a violência Mulher Então Ou seja Encerra-se Os 16 dias Exatamente No Dia Internacional Dos Direitos Humanos Eu gostaria aqui De apresentar Algumas Atuações Minhas À frente Da nossa Eu digo nossa Porque temos mais duas membros Da Comissão Permanente De Defesa Da Mulher O ano de 2015 Foi um ano de muita luta De muito trabalho E é bom registrar Daqui a pouquinho Estaremos na semana que vem Encerrando os trabalhos Mas eu antecipo hoje Todo o trabalho Que nós desenvolvemos Durante o ano de 2015 E como representante Como presidente Na verdade Eu gostaria de citar Algumas coisas Que foram Trabalhadas Discutidas E que ficou Para A Câmara Municipal Um grande legado Eu digo um legado Porque Os vereadores Também participaram E as mulheres Obviamente Ganharam Teve um ganho Muito grande Nós realizamos Um debate No plenário Desta casa Com o tema Empoderar As mulheres Empoderar A humanidade Imagine Esse foi um grande Tema Que foi discutido Aqui No dia internacional Da mulher Dia 8 de março De 2015 Com a participação Da Secretaria De Política Para as Mulheres Do Rio Que a nossa Secretária É a Ana Rocha E também Com a participação Da ONU Mulheres Realizamos também Sim, com o presidente Aqui Uma grande ação No largo Da Carioca Essa ação Ela foi desenvolvida Junto com a rede capital Rio Lilás Unido Unido pelo fim Da violência Contra as mulheres E o interessante Até a TV Câmara Cobriu o evento E nós estávamos fazendo Algumas Algumas Panfletagens Falando para que as mulheres Denunciassem Enfim E no momento Que ocorreu Estava ocorrendo Esse evento Aqui mesmo No largo da Carioca Uma senhora Se aproximou Da pessoa Que estava responsável Da jornalista Desta casa E deu o seu depoimento Emocionante De tudo aquilo Que ela sofreu Durante o relacionamento Conjugal Além disso Senhor presidente Nós Na verdade Eu fui convidada Para participar De uma Palestra Para dar Uma palestra E Lá Estavam Os coordenadores As coordenadoras Das CREIs As professores Professoras E professores Também E diretores De escolas Esse convite Foi realizado Pela própria Secretaria Municipal De Educação Para falar A respeito Da lei 5.439 De 2012 Que dispõe Sobre ações Socioeducativas Na rede Pública De ensino Visando a prevenção Da violência Contra a mulher Então Essa lei Aprovada Nesta casa E sancionada Pelo prefeito Eduardo Paz Ela foi Apresentada Para Todo o corpo Do Todos os funcionários Como eu acabei de citar Corpo docente Da Secretaria Municipal De Educação E ali Nós fizemos Muitos debates E elas deram Até mesmo Algumas sugestões Da No tocante A aplicabilidade Desta lei Além disso Além disso Eu também Coordenei Pela 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 Comissão Fui convidada Para participar De um debate E poder Foi muito Foi muito interessante E foram Uma das maiores conquistas Que eu quero Projeto E a câmara O seu físico Porque aí A pessoa Sempre perde Os cabelos Então aparentemente Fisicamente A pessoa Fica bastante Debilitada E tem algumas Perdas E por conta disso Elas fazem A distribuição De perucas Representando Também aqui Na câmara E aí Foi direcionado Para a comissão Para que Encaminhasse A Brasília Uma Um representante A qual eu estive lá Participando Do 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 Congresso Lá no Congresso Nacional Desse encontro E o tema Foi Entes Federados Pacto pelos Direitos Da Mulher E foi realizado Com a presença De todas as Parlamentares do Brasil Visando O aumento De representatividade Das mulheres Nas casas Legislativas Tivemos também Recentemente Agora Neste domingo Uma caminhada Diga não A violência Promovida pelo Ministério Público Estadual Do Rio de Janeiro Ali na Praia de Ipanema Também Estive Participando Então senhor Presidente Apenas deixar Registrado Todo Todo o nosso Nosso trabalho Que foi realizado Pela comissão Permanente de defesa Da mulher Eu enquanto Presidente E sendo Convidada Para palestras Seminários Enfim Isso é muito bom Porque também Dá visibilidade Ao trabalho Da comissão E obviamente O nosso trabalho Enquanto Legislativo E a própria Câmara Também Obviamente Sabe que tem Da visibilidade Muito obrigada Senhor Presidente Terminada a primeira Parte do grande Expediente Passa-se a segunda Parte O orador Escrito É o senhor Vereador Reimão Que dispõe De 20 minutos Empresado Presidente Dessa Sessão Operador Edson Zanatta Cumprimentar Também Servidores Que estão Nas galerias Que Vem Há muito Reivindicando Aquilo Que nem Precisava Ser reivindicado Os direitos Deviam ser Os governantes Deviam Correr Se antecipar Para garantir O direito Dos cidadãos Então Que vem aí Lutando Pela aprovação Do PL 561 Incluindo Os FAES Os servidores Do controle Urbano Essa proposta Que essa Câmara No meu entendimento Já devia ter Dado o devido Recado Para o prefeito E o prefeito Só vai atender O recado Quando nós Deixarmos De aprovar Aqui as questões Que para ele São interessantes De maneira Tão assodada Cumprimentar Também os outros Vereadores Presentes aqui No plenário E presentes Nos seus gabinetes Nos acompanhando Pela televisão Cumprimentar Os servidores Aqui da Câmara Municipal Lembrar que Ontem Nós tivemos Ontem nós tivemos Aqui na Câmara A votação Do orçamento Da lei de orçamento Para 2016 E eu Na minha justificativa De voto Eu disse Que se tem uma coisa Que verdadeiramente Me entristece É ter que votar Contrário A um projeto De orçamento Ter que votar Contrário É muito ruim Mas tem algumas questões Com as quais A gente não pode Transigir Tem algumas questões Que a gente não pode Abrir mão delas Porque abrir mão De algumas questões Fundamentais Significa abrir mão Das nossas convicções Mais profundas Por exemplo A discussão Do recurso Para a educação Que há muitos anos A prefeitura No nosso entendimento Faz uma manobra Contábil E não aplica O mínimo Constitucional De 25% Por exemplo A questão Das emendas Que fizemos Para o plano De carreira Dos servidores Administrativos Da prefeitura Que era Um ganho Para os servidores Não no sentido De que a emenda Daria a eles O plano Claro que não Todos nós sabemos Muito bem Que um plano De carreira Ele é Construído E enviado A casa legislativa Pelo executivo Ninguém Ninguém de nós É inocente E ninguém Se deixa Iludir Por promessas Do legislativo Nós não fizemos Promessas a ninguém Nós apenas Apresentamos Uma emenda Que era um Anseio Dos servidores Administrativos Para que a semenda Fosse Para o prefeito Uma possibilidade De ele colocar Uma janela Orçamentária E portanto O ano que vem É Encaminhar Com um projeto De cargos Carreiras E salários Que já vem se arrastando Há oito anos Vem se arrastando Há muito tempo De gaveta Em gaveta De secretário Em secretário E portanto Nós queríamos Essa aprovação E não foi aprovado Então não dá Para transigir Com isso Transigir inclusive Com o abaixamento Da cabeça Da casa legislativa Em relação ao executivo Vocês que estão Me acompanhando de casa Vocês que em algum momento Assistirão A essa sessão Aqui da Câmara Municipal É preciso compreender O seguinte Para eu tentar Ser bem didático Existem Dois Encaminhamentos Orçamentários Numa cidade No sistema Brasileiro Que é A lei de diretrizes Orçamentárias E depois A lei orçamentária Anual Além daquela De quatro anos Que é O projeto O plano plurianual Mas para falar Anualmente Nós falamos de duas leis Lei de diretrizes Orçamentárias E lei orçamentária Anual A lei de diretrizes Orçamentárias Ela tem que ser votada Até O final Do primeiro período Da sessão legislativa Isso é Até o O meio do ano O meio do ano Então Antes dos vereadores Entrarem em recesso No mês de julho A lei de diretrizes Orçamentárias Tem que ser votada E a lei orçamentária Anual Ela tem que ser votada Até o recesso Do final do ano Portanto até o dia 15 de dezembro Quando se constrói A lei de diretrizes Orçamentárias Ela é base Base A câmara manda um recado Para a prefeitura Dizendo Olha Aprovamos a lei De diretrizes Orçamentárias Nesses e nesses termos Aí a prefeitura Pega essa lei De diretrizes Orçamentárias E ela Em cima dela Tendo-a Como base Ela elabora Um projeto de lei Que é o projeto De lei orçamentário A LOA Quando esse ano No projeto De lei Que depois Virou a lei De diretrizes Orçamentárias Que nós votamos aqui Nós colocamos uma emenda Essa emenda Foi aprovada Para que houvesse Uma autorização Ao prefeito Para enviar a casa O plano de carreira Dos servidores Administrativos Aprovamos isso Ficou aprovado A prefeitura Vetou Essa emenda Que fizemos E a câmara municipal Nós vereadores Derrubamos Derrubamos o veto Derrubamos o veto Do prefeito E ao promulgar A LDO Nós Mandamos A LDO Para o prefeito Com aquele veto Derrubado Portanto Valendo Como lei Quando a prefeitura Manda para a cama A lei orçamentária anual O projeto A prefeitura ignora O que a câmara fez Diz assim Quero nem saber O que a câmara A provou A câmara Eu tenho lá Quarenta vereadores Eu mando e desmando Naquela casa A prefeitura Pensa assim Lá na câmara municipal Eu mando um projeto Aí eu ligo Para os vereadores Eu peço vereadores Para não aprovarem Eu faço o que eu quero Até aí está tudo certo Porque é uma correlação De força do executivo Com o legislativo Mas Esta casa Disse Para mim Depois de ter feito Essa argumentação Que estou fazendo aqui agora Através da presidência Através da comissão De orçamento e finanças Através da liderança Do governo Disse para mim Está gravado Está publicado No diário oficial Dessa casa Em diversas Sessões Disse para mim Olha Aqui é o lugar De nós consertarmos Os erros Da LDO Aqui é o lugar De nós consertarmos Os erros Do projeto De lei orçamentária Então Vamos fazer uma emenda O que eu fiz Me antecipei Fiz as emendas Quando fiz as emendas A câmara Através da comissão De orçamento E finanças Juntamente com a secretaria De fazenda Do município do Rio de Janeiro Diz Nós não aceitamos Mas como não aceitam Se foram vocês Que me disseram Que a gente corrigiria Não aceitaram A emenda que fiz Aí eu falei assim Tá bom Não aceitaram O que eu vou fazer Pelo menos Eu vou colocar Para votar Em destaque A emenda Para isso Eu preciso de 17 assinaturas Consegui 18 assinaturas 18 Mas A prefeitura Tem um aparelhinho Chamado telefone Ligou para os vereadores E pediu Alguns vereadores Para tirar O nome Do apoiamento Das emendas E pediu Aos que não assinaram Para que eles Não assinassem A Nem é Nem é aprovação É a possibilidade De nós discutirmos Olha onde é Que nós estamos Aí dois vereadores Retiraram Seus nomes Retiraram Seus nomes Eu não vou Aqui dizer Quem assinou Quem não assinou Quem tirou o nome Quem não tirou Isso aí É papel meu Enquanto um parlamentar Que dá transparência Para a cidade do Rio de Janeiro Isso está na mão Dos servidores Administrativos Eles façam Bom uso disso Eles sabem Quem são os vereadores Que assinaram Quem são os vereadores Que não assinaram E quem são os vereadores Que retiraram sua assinatura Não sou eu a divulgar Esses números Esses nomes Não é problema meu O meu problema É de discutir A autonomia dos poderes É discutir A autonomia Do poder legislativo Nós não podemos Não podemos Embarreirar Os projetos Do executivo Mas nós também Não podemos Ficar de quatro Para o executivo Colocar Arreio em nós E nos cutucar Com a espora Nós não podemos Permitir Que o executivo Compreenda Que esta casa Aqui é uma casa Que está A sua disposição Não é nenhuma Questão pessoal Com o prefeito Eduardo Paes A questão é institucional É do poder legislativo Do qual eu faço parte O povo do Rio de Janeiro Me delegou fazer parte E o poder executivo A quem eu tenho que respeitar Institucionalmente É questão institucional A prefeitura E portanto O prefeito Não é questão pessoal Com o Eduardo Paes Mas o prefeito Não é a lei Não é dono Da cidade Então se não é dono Da cidade A gente precisa De ter A autonomia Dos poderes Então queria fazer Esse registro Vereador Edson Zanatta Dizer o motivo Pelo qual Eu votei Contrário Ao PL E portanto Que ontem Foi votado E aprovado Aqui na casa Que cria A lei orçamentária Anual Outras tantas questões Outras tantas questões Nós tínhamos Para questionar O projeto De Loa Mas eu vou ficar Por aí Para dizer Um pouco Prestando contas A você de casa De dizer assim Olha Nós não podemos Permitir Que as pessoas Calem nossa voz Não podemos permitir Que as pessoas Calem nossa voz Eu não sou daqueles Que acham Que tem que Começar um processo Um julgamento Pela sentença Não Não Só não Eu acho que a gente Tem que fazer Todo um caminho A pessoa tem direito Tem que ter o direito De responder Aquilo que está Sendo Sendo Investigado Aquilo que está propondo Então Quando eu estou propondo Aqui Não pode ser De uma maneira Sentenciosa Antes até De ter o direito De discutir Vem uma ordem De cima E diz assim Olha Não quero que a emenda Do vereador Reimond Seja discutida Por quê? Por que não quer? E no fundo No fundo Não é emenda Do vereador Reimond No fundo No fundo É a vida Dos servidores administrativos Então a prefeitura Não pode continuar Dando as costas Para o servidor municipal O caso Dos servidores administrativos É um caso O caso por exemplo Dos servidores da fazenda Que estão hoje lotados Na CEOP É a mesma coisa Os FAIS Os agentes de controle urbano É a mesma coisa Então não se pode Então não se pode Dar as costas Não se pode dar as costas A 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 Do município do Rio de Janeiro Depois eu queria Hoje Lembrar também Que no jornal No extra de hoje A Berenice falou sobre A CEDURP E sobre A Sobre a CEPAX Aquilo que nós votamos Aqui em 2009 E que portanto Nós Demos aí Condições a prefeitura Naquela época De capitalizar Para a área do porto Em outubro de 2012 Aliás em 10 de hoje 10 de dezembro hoje Saiu da Berenice Uma matéria falando Sobre a CEPAX Que são títulos Que autorizam construção Num potencial Acima do permitido Do porto Comprado pela caixa Econômica Para serem vendidos Após valorização Para construtores Interessados A CEPAX Constitui patrimônio Da CEDURP Após 4 anos Apenas 8.79% Da CEPAX Foram utilizados Para financiamento Do porto maravilha Agora Com o mercado Imobiliário Em declínio E fracasso Da venda Da CEPAX O prefeito Recorre a outros Artifícios Para engordar A CEDURP Por meio Do PL 1445 De 2015 Que institui O programa De locação Social Prefeito Dispõe que A destinação Ou aquisição De imóveis Pelo município Poderão ser utilizados Na integralização Das ações De emissão De emissão Da companhia Da CEDURP Na forma disposta Na lei complementar De sua criação Ainda mais Autoriza a criação De um fundo De investimento Para implantação Do programa De locação social Dentro da CEDURP Autoriza um fundo A criação De um fundo Cabe lembrar Que a CEDURP É uma empresa De capital Misto E que atualmente Segundo o presidente Da própria companhia Em audiência pública Aqui na Câmara O único acionista É o município Do Rio de Janeiro A lei complementar De criação Da empresa Mista Permite que outros Acionistas Sejam incorporados Desde que a prefeitura Seja majoritária De olho nisso O nosso mandato Que acompanhou Todas as audiências Referentes ao programa Carioca local Composto por oito Projetos de lei Que alteram Parâmetros de construção Asegura a isenção De impostos municipais Sob certos critérios E busca incentivar Ocupação residencial No centro do Rio Irá buscar no plenário Da casa Apoiamento De vereadores Para três emendas Ao projeto de lei De locação social Primeira emenda Promover a participação Da sociedade civil organizada Por meio de cooperativas Habitacionais Associações E demais entidades Privadas Sem fins lucrativos Segunda emenda A criação do fundo De natureza financeira Diferenciada Para aportar recursos Para o programa Seja dada Dentro do fundo municipal De habitação De interesse social Já existente Na secretaria municipal De habitação Não pode Não pode Haver Da parte da prefeitura Um incentivo Para engordar Um fundo De uma empresa Mista O que nós estamos Sugerindo É que ao invés De esse fundo Desses imóveis Serem colocados No fundo Para integralizar Para o capital Retinados E adquiridos Pelo município Para atender O programa De locação Social Deverão ser Utilizados Na integralização Do patrimônio Do fundo municipal De habitação De interesse social Na forma disposta Na lei de sua criação Com isso Nosso mandato Procura evitar Que seja criado Mais um mecanismo De especulação Imobiliária No município Do Rio de Janeiro Mais um mecanismo Dentre os muitos Que já existem De modo que sejam Favorecidos Os cidadãos Incorporando capital Ao erário municipal E não aos grandes Empresários Do ramo imobiliário No município Do Rio de Janeiro Esta é a luta Do parlamento E o parlamento Ele tem que Dar condições Aos seus membros De discutir isso De propor isso De emendar Os projetos Que o executivo Vem para cá Porque o interesse Dessa casa Tem que ser O interesse Da cidade O interesse Dessa casa Tem que ser O interesse Para legislar Em função De todo o povo Que mora Na cidade Do Rio de Janeiro E que vive Nessa cidade Não daqueles Que vivem dela Não estamos Preocupados Com o senhor Carlos Carvalho Que diz ter 10 milhões De metros quadrados Na barra da Tijuca E acha que isso É muito normal Enquanto algumas pessoas Não tem uma cova rasa Para ser sepultado Temos que Nos preocupar Com o cidadão carioca E não com o senhor Carlos Carvalho Da Carvalho Rosken Que depois das Olimpíadas Venderá 3.604 apartamentos Do complexo Esportivo Lá da Vila Olímpica Os apartamentos Dos atletas E que é uma incorporação Ao seu capital pessoal Então chega De enriquecer os ricos Às custas Do empobrecimento Dos empobrecidos Depois eu queria Nesses dois ou três Minutinhos ainda Que me restam Fazer uma saudação Ao dia de hoje Hoje é o dia internacional Dos direitos humanos É o dia em que A Organização das Nações Unidas Fez Promulgou A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Comecei meu dia hoje Lá Em Acari Comecei meu dia hoje Junto A uma Comunidade Que cuida Que cuida De população Em situação de rua Continuei o meu dia Na parte da manhã Na coordenadoria De controle urbano Levando Aquela coordenadoria Demandas De Uns 15 Camelôs Que me acompanharam Nesta reunião Na parte da manhã De hoje Estou citando Esses dois Segmentos Da sociedade População Em situação de rua E Os camelôs Da cidade Para dizer Para alertar Que neste dia Internacional De direitos humanos Muitos Desses homens E mulheres Que vivem na cidade Do Rio de Janeiro Têm os seus direitos Humanos Mais essenciais E violados Violados porque São impedidos De trabalhar Violados Porque São impedidos De conviver Na cidade Há poucos dias Eu não me canso De dizer Aqui Nesta nossa área Um certo Gerente de restaurante Chamou a polícia militar Para que a polícia militar Fizesse No chamado No dizer Daquele gerente De restaurante Uma limpeza Na sua redondeza E aí A limpeza Era retirar Um morador de rua Um homem Depalperado Na sua saúde Um homem Fragilizado Invisível Estava lá Incomodando Aquele restaurante E não teve Outra alternativa A polícia militar Desse estado Se não pegar Um balde de água De mais de 20 litros Cheio Até a borda Tomá-lo A uma distância De dois metros E julgar Sobre aquele cidadão Que é um cidadão Invisibilizado Nessa cidade Que não tem Seus direitos Respeitados Isso precisa acabar E esse parlamento A nossa casa Legislativo carioca E os cidadãos Dessa cidade Tem que se juntar Para a gente garantir Que os direitos Fundamentais Do homem e da mulher Dessa cidade Sejam respeitados Viva o dia Dos direitos humanos E viva Toda a luta Para que os direitos Deixem de ser violados Na nossa cidade Esgotado O tempo destinado Ao grande expediente Passa o prolongamento A mesa dar a ciência Das proposições recebidas Do vereador Jairinho Requerimento Sem número Requer o arquivamento Do projeto de lei 1656-2008 Que institui Do âmbito Do município Do Rio de Janeiro Dia Da empregada doméstica A ser comemorada Atualmente No dia 27 de abril Senhoras e vereadores Que a prova É assim como estão Aprovado Ter sido solicitado Nominal Pelo vereador Jefferson Mora Jairinho Mora Pelo Veador Me Em E Distribui Os postos de votação já estão liberados. Peço desculpa ao vereador João Ricardo pela demora. Obrigado. O vereador João Ricardo. O vereador João Ricardo. O vereador João Ricardo. O presidente vai encerrar a votação, mas o vereador quer votar. O vereador João Ricardo. O vereador João Ricardo. O Alan se vai encerrar a votação, é encerrada a votação. Total 18 de vereador, não há quórum para deliberar a votação, mas já há quórum para dar continuidade para os trabalhos de hoje. Passa a ordem do Dias Fala a palavra pela ordem Vereador Paulo Messina O presidente consiga no voto do vereador Brizola, não ou sim? Vou ficar aqui, daqui a pouco os caras vão para o microfone Não, não, não Não Oi? Não arquivamento, isso Babá, não Com a palavra pela ordem, posso? Obrigado, presidente Pediu um segundo, o vereador Reimão está solicitando para inverter o voto De sim para não A presidente acata a sua solicitação Presidente, tendo em vista o resultado da verificação nominal solicitada pelo vereador Jefferson Moura agora no prolongamento do grande expediente Que não houve quórum, peço a vossa excelência que proceda a verificação de quórum para que a gente veja se a sessão vai em frente ou não A presidência solicita aos vereadores que fiquem sem assento para verificação de quórum para a verificação de quórum solicitada pelo vereador Paulo Messina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Segunda bancada, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 Terceira bancada um senhor vereador, quarta bancada na terceira bancada são dois vereadores e última bancada um vereador, mais a mesa o Eliseu o Eliseu tinha contado já? se o senhor conseguir dar o voto dele vai ter que contar ele aqui dentro o Eliseu mas o Eliseu já estava aqui dentro? o Eliseu estava aqui dentro? daqui a pouco vai dar 26 mas ele estava aqui dentro agora quando nós contamos? então tem 16, 17 vereadores com o vereador Eliseu chegando 16, senhor vereador com a mesa 17 a coro para dar continuidade em tramitação ordinária em segunda discussão em votação coro de maioria absoluta a propriedade de lei 1051-2014 a autoridade do vereador Renato Sim que toma por interesse histórico e cultural e imove a função do Sine Odeon em discussão em votação a matéria requer coro de maioria absoluta e a matéria requer coro de maioria não não, esse é o tombamento do Renato Sim não, esse é o tombamento do Sine Odeon ele vai fazer o mesmo que a gente faz o que ela faz é o poder de maioria é o que ela faz Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação, está encerrada a votação, votando em total 26 vereadores, votaram sim e 24, dois não, o projeto está prejudicado e segue o arquivo. Tem que votar outro projeto, não falta requerimento. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, com ordem de maioria sim, projeto de lei 227 de 2013, autoria do vereador doutor João Ricardo, que dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitério do município do Rio de Janeiro. Tem votação? Projeto está em votação. Senhora vereadora, acho que aprova, permanece como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, coro de dois terços, projeto de lei 1333 de 2015, autoria do vereador professor Rogério Rocal, que declara de utilidade pública para fins de apropriação, imóvel situado na avenida Licínia, esquina com a estrada do Cabo Sul, em Campo Grande. Pela ordem, vereador Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito adiamento por uma sessão. solicitado pelo autor do projeto, vereador Jorge Rogério Rocal, adiamento da matéria a uma sessão. Vereadores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, coro de maioria sim, projeto de lei 1361 de 2015, autoria do vereador professor Osto, que dispõe sobre a implantação do Polo Gastronômico Cultural e Comercial da Praça Granito, Parque Anchieta e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em segunda discussão, redação do vencido, coro de maioria absoluta, por reação de lei 1362 de 2015, 1362 de 2015, autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a obrigação do uso de carros particulares para o transporte remunerado de pessoas do município do Rio de Janeiro, da outra exprimidência, para encaminhar... Pela ordem, Sr. Presidente. Para encaminhar, o vereador... Pela ordem, Sr. Presidente. Vereador Paulo Messina. Para encaminhar, o vereador Paulo Messina. Pede o adiamento por uma sessão, por favor. Ser solicitado pelo vereador Paulo Messina, adiamento da matéria por uma sessão, o vereador que aprova essa comissão, aprovado. Pela ordem, o vereador Jefferson Moura. Estou contemplado, Sr. Presidente. Obrigado. Em tramitação ordinária, em continuação da segunda discussão, qual é a maioria simples, reação de lei 1096 de 2015, autoria da vereadora Laura Carneiro, que instituiu o programa de cuidador da pessoa com deficiência, a mobilidade reduzida no âmbito da estratégia de saúde da família do município do Rio de Janeiro e da outra exprimidência. Vereadores, em discussão à matéria, não haveram quem queira discutir, e encerrar a discussão, em votação, vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação ordinária, em seguida discussão, qual é a maioria simples, já de lei 1284 de 2015, de autoria do vereador S. Ferraz, que dispõe sobre a implantação do programa de assistência especializado em epidermólise bolhosa da rede pública da saúde do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não haveram o vereador que era discutir, e encerrar a discussão, em votação, vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria absoluta, projeto de lei 1057-2014, de autoria do vereador César Maia, que toma o interesse ecológico e cultural, o trecho da rua Major Ávila, compreendido entre as ruas Conde e Bonfim, Santo Afonso, conhecidos da Rua das Flores, na Tijuca. Para encaminhar... Adiamento, senhor presidente, por favor, por quatro sessões. Solicitado pelo vereador César Maia, adiamento da matéria por quatro sessões, e vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria absoluta, projeto de lei 156-2013, autoria do vereador Marcelino de Almeida, que toma por seu interesse histórico e cultural, o imóvel onde funciona a sede Cassino Bangu, e dá outras providências. Em discussão, matéria, verão que a gente tinha encerrado a discussão, em votação, para encaminhar o vereador Paulo Messina. Por uma sessão, a pedido do autor, obrigado. Uma sessão o que, vereador? O adiamento, presidente. É porque o... Esse é o solicitado pelo vereador Paulo Messina, adiamento da matéria por uma sessão, vereadores que aprovam a segunda questão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria simples, projeto de lei 1091-2015, autoria da vereadora Tereza Berra, que dispõe sobre o uso de água potável da limpeza de calçado no âmbito do município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não venho a querer discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam a segunda questão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria simples, projeto de lei 1137, de 2015, doutoria do vereador professor Célio Paredes, que dispõe sobre a obrigatoriedade, a realização e palestras sobre o uso sustentável, racional da água, para alunos da rede municipal de ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, a segunda questão, aprovada. Tramitação ordinária, segunda discussão, qual é a maioria simples, projeto de lei 1045-2014, autoria da vereadora Átila Nunes, que exclui da contagem do número mínimo de vagas de estacionamento de veículos disponíveis nos empreendimentos comerciais e aquela consideração diferenciada. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria simples, projeto de lei 1374-2015, autoria da vereadora Renato Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nas escolas da rede pública municipal e privada do município do Janeiro da outra exprevidência. Em discussão, vereadores que não querem discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, estão aprovados. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, qual é a maioria simples, projeto de lei mil... É isso? A presidência refaz a fala. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quinta sessão, qual é a maioria absoluta, projeto de resolução número 45-2015, autoria do vereador Tiago Carribeiro e comissão de justiça e redação que altera, acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outra exprevidência. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Presidente, dada a importância desse projeto e o quórum apertado que a gente está vivendo, eu peço o adiamento da discussão por uma sessão. Se o solicitado o adiamento da discussão da matéria por uma sessão, vereadores que aprovam, como estão aprovados, ter sido solicitado o nominal pelo vereador Jefferson Moura. Obrigado. 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 Por isso, vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Total, 14 vereadores com a mesa 15. Não há coro para dar continuidade de trabalho. Antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado.